Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês Não reparem naquela bagunça ali atrás Vou mostrar pra vocês algumas roupinhas que a Giovana ganhou Ela ganhou esse saco, deixa eu mostrar pra vocês, ó Cheio de roupinha Já tá tudo lavado Que a mãe do Arda lavou tudo Porque aqui em casa ficou sem água por uns dias Estourou um cano E o prédio inteiro ficou sem água e ela lavou por mim Vou mostrar pra vocês Começando por essa toquinha Que ela não ganhou não, minha avó que fez, gente É, ela ganhou Mas não foi junto com essas aqui do saco, não Que tá uma beleza Olha, minha avó que fez, gente, olha Ela fez mais uma também, só que tá lá no meu quarto Aí depois eu mostro Aí ela ganhou esse vestidinho Olha que coisa mais preciosa Olha que coisa mais linda, gente Ganhou também esse rosinha Bem de festa, olha E aqui atrás tem esse laço E aqui na frente tem esse aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui dentro também tem duas saídas maternidades Que meu avô que deu Aí eu vou mostrar pra vocês Tem esse vestidinho aqui Que é a coisa mais linda Esse aqui, gente Tá tendo obra Aí tá fazendo maior barulho Esse vestidinho aqui Ele é maiorzinho, né? Ele é a partir de um ano Mas olha Que fofura Aí também tem esse Que é tipo uma jardineira Vou mostrar pra vocês Se esse vestidinho ficar grande Eu vou dividir ele em duas partes Olha aqui, gente Que coisa mais linda Olha Hum, tudo lavadinho Olha que gracinha Aí também tem Ela ganhou muito babador, gente Olha Muito babador Tem esse aqui também O telefone tá travando Babador Aí ganhou esse body Gente, ela ganhou uma sacola Vou mostrar pra vocês, né? No começo do vídeo Enorme Cheia de roupa Olha aqui Olha esse body Que gracinha E as roupinhas Gente, eu não ligo, tá? De ganhar roupinha usada Tanto que esteja conservada E essas roupinhas, gente Tá tudo conservada Essa aqui é tamanho M Olha aqui Tudo novinha, gente As roupinhas Tudo novinha Sério Pessoas que conservam, sabe? Ganhou esse pretinho aqui Ganhou esse vestidinho aqui Também Peraí, gente Peraí, gente Deixa eu ver como que funciona aqui Que eu tô meio perdida É um vestidinho com o body por dentro Tá vendo? Esse barulho tá me irritando Ó, aí tem o body por dentro Tá vendo? Ganhou essa blusinha Olha aqui que gracinha, gente Tamanzinho Vou tentar mostrar rápido pra vocês Pro vídeo não ficar enorme Tem essa aqui, gente Olha Se desse pra ela usar no Natal No dia 25 Porque no dia 24 Que é a ceia Tem que ir mais bonita, né? Mas se desse pra ela usar no dia 25 Eu usaria Mas vai ficar grande, ó Que bonitinho Aí ganhou mais outro De Natal também Quer ver? Tô tendo que virar tudo, gente Tá tudo do lado contrário Olha aqui Esse aqui também De Natal Tá vendo? Aí, gente Ela ganhou Um Maiorzinho Pra ela ir pra piscina E ela já tem piscininha, tá? Ela já tem piscina Depois eu mostro pra vocês Se ela não gosta da roupa dela E ela ganhou Maiorzinho Olha que gracinha, gente Não dou conta Sério Olha esse vestidinho vermelhinho Que Coisa mais preciosa, gente Olha Esse aqui É um dos meus favoritos Que ela ganhou nessa sacola aqui Olha isso aqui, gente Olha aqui Que coisinha mais fofa E ela tem Um lacinho Da cor do vestido Vai ficar muito princesa Minha filha Vai ficar A coisa mais linda Minha filha Aí ela ganhou também Essa calça, ó Que gracinha Gente, essa roupinha Tá impecável Tinha um vídeo Ai, gente Tá indo tudo aqui Tinha um vídeo Que eu queria Postar pra vocês Só que eu tô tentando Recuperar ele Meu telefone apagou E aí Ele foi pro Google Photos Mas pra mim editar E postar ele Eu tinha que Conseguir baixar ele Na galeria E eu não tô conseguindo Dois vídeos Que é os presentes Que ela ganhou No chá de bebê Que minha mãe fez pra ela Em contagem E uns E outro vídeo É de roupinha também Só que eu perdi o vídeo Eu tô tentando recuperar Pra postar aqui pra vocês Mas eu acho que não vai dar tempo Porque hoje Eu tô de 36 semanas E 4 dias Então ela pode nascer A qualquer momento E se eu não conseguir Recuperar o vídeo Até hoje Não sei se eu vou conseguir Não Isso aqui, gente É um pijaminha Ó E depois eu acho O short Pra vocês verem Aí também tem Essa aqui Essa blusinha Ó Coisa Gente Coisa mais fofinha Olha Olha que Que gracinha Essa menina Ela tem muita roupa Tá E eu vou dar a roupa dela Eu tenho que gravar o tour Pra vocês Eu não sei Da onde Que eu vou conseguir Espaço ali não Aí tem esse bode Aqui também Ó Agora É a mãe que lute Né Pra passar Esse tanto de roupinha Aí esse bode É conjuntinho Com essa calça Ó Esse bode Que eu mostrei agora Muita roupa, gente Muito bode Que ela ganhou Fora os que eu já tinha Comprado, né Os que a minha tia Deu também Esse aqui é da Carters Ó Que é uma marca Muito famosa E É de 12 meses, ó 12 meses Vai demorar Pra usar um pouco Mas Ela já tem Tem esse aqui também Olha Que gracinha Tá tudo virado, gente Eu não vi Que tava virado Minha sogra Virou tudo Pra lavar Ó Tem essa calça Aqui também Olha que gracinha Mais uma calça Essa aqui É uma calça Leg A partir de um Aninho Ó Mais Esse não Esse aqui é Meia calça Essa aqui já é Mais grandinha Também Deve ser pra um Aninho Também Mais body Gente, ó Tá do lado Ao contrário Mas Ele é só isso mesmo Só Um rosinha Básico Só Aí tem esse aqui também Que eu vou mostrar pra vocês Do lado ao contrário Mas ele é só isso Ele não tem desenho Não E esse aqui é M Tamanho M Aqui, gente Olha O shortinho Do pijama Que eu falei pra vocês Ó Aí deixa eu mostrar pra vocês O pijaminha Mas dá pra usar Como conjuntinho também Né Deixa eu ver Ó Não tá dando pra mostrar Gente Mas vocês entenderam Lindeza E eu já vou começar A passar tudo agora Porque senão Olha essa sainha Coisa mais linda, gente Olha o tamanho Dessa saia Não vou dar conta Aí ela ganhou também Esse Não é Toca que chama Tem um nome, né Mas eu não Vou saber agora De cabeça, ó É pra quando ela tiver Maiorzinha Porque já é Uma toquinha maior Aí ela ganhou também Esse Se eu não me engano Chama salopé Sei lá, gente Pra mim é um macacão Curto Mas tem um nome Aqui Esse aqui tem mais carinha De menino Mas não tem problema Mais babador Ela ganhou Tanto babador Mais um, ó Ó Aqui tem três, ó Dois Olha pra você ver Muito babador Que essa menina ganhou Aí ela ganhou Duas blusinhas iguais Mas cada uma Tem uma frase Essa aqui Tá escrito Sou da mamãe E essa aqui Tá escrito Sou do papai Deixa eu mostrar pra vocês É igual Só muda a frase Mais bode Esse bode aqui É tamanho Um ano Já é maiorzinho Mais bode Socorro Deus Socorro Pra mãe Passar, né Mas a mãe Ficou muito feliz Quando a mãe ganhou Isso aqui, tá Isso aqui É tamanho M De três A seis Mês Tá escrito Essa aqui É da saída maternidade Então eu vou mostrar Depois A saída maternidade É novinha, tá Gente Não foi usada Não Foi meu avô Que deu Na verdade Essa menina ganhou Três saídas maternidade Então dá pra usar Uma em cada dia Ela no hospital Ó Não sei se a luz Tá atrapalhando, gente Tá vendo Pra vocês verem Direitinho Tô sentindo Que a luz Tá atrapalhando Deixa eu ver Assim Ficou a mesma bosta Mas tá bom Mais um Body Tamanhos M Manga longa Esse vídeo Já tá com Doze minutos Manga longa Ó Tá vendo Mais um Body Da Carteris Essa marca É maravilhosa Esse aqui É a partir De um Aninho Tá vendo Esse aqui Também É da saída maternidade Que eu vou mostrar Depois pra vocês Quando eu tiver Arrumando a mala Que eu já vou Arrumar essa semana Porque Terça-feira Eu faço Trinta e sete Semanas Então ela pode Nascer a qualquer Momento Mais um Bodyzinho Mais um Body Gente Essa menina Tem muita Muita roupa Cheiroso Gente Toda hora Tô cheirando Por causa disso Tá muito Cheiroso Esse aqui É de zero A três Meses Esse aqui Já é Menorzinho E manga Curta Muito bom Porque ela vai nascer No calor Esse Cazaquinho Aqui Também Olha Todo de Acho que é Tricô Mais uma Calça Esse aqui Ela é tipo Um moletom Ó Tipo um Moletomzinho Tá vendo É Não tem Tamanho Parece que Cortou a etiqueta Tá vendo Mais Uma Calça Tipo um Moletomzinho Também O pelo Bem Veludinho Ó Mais Uma Calça Esse aqui É Outro Pijaminha Também Que eu tô até Vendo a blusinha Dele aqui Já Ó Esse aqui É outro Pijaminha Tá vendo E vem Com a blusinha Ó Mas Esse aqui Eu acho Que é De um Aninho Se eu não me engano Acho que é De um Aninho Ó Tá vendo Tchau 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 Obrigado.